Normalmente, quando você começa aprendendo o fluxo de ordens, que é uma escola de análise, é uma vertente filosófica e de estilo de análise para operações, normalmente o pessoal começa em dólar. E por que se começa operando dólar, normalmente quem opera fluxo? Tem a ver justamente com o que eu quero passar, que é a característica do ativo. Normalmente, quem entende mais sobre fluxo vai buscar um trade que a gente chama de trade de absorção. O trade de absorção, ele é você ir contra o movimento. Assim, vou dar um exemplo. Fala, Felipe, mas que lógica que tem você ir contra o movimento. Então, o que acontece? É assim. Existe a forma correta de fazer isso, aquela coisa, aquele aviso. Crianças, não façam isso em casa, porque se você fizer isso errado, é muito perigoso. Eu só vou estar explicando aqui para vocês entenderem o que é um trade de absorção. O preço está subindo, 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 e aí chega uma hora que a ponta contrária tem compra, 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 compra. As vendas começam a ficar tão fortes, tão fortes, que por mais que ele está subindo, já tem vendedor atuando. E aí começa a gerar muito volume no mercado, um volume que fica aparente, porque é o conflito de força de compra com força de venda. Bate aquele conflito ali e aí, a partir disso, a gente tem volume evidente. E esse volume evidente começa a te gerar uma percepção de absorção. Mostra que esse movimento que está subindo pode passar a cair a qualquer momento. E esse trade é um trade muito bom, por quê? Porque você está pegando esse ciclo aqui da origem. E aí você pega aqui, pá, e pega a queda. Então, normalmente, quando você vai estudar fluxo ali, você começa a ir pelo dólar, porque o dólar é um ativo mais lateral. Como assim um ativo mais lateral? Na verdade, não é que ele é mais lateral. É porque, por ser uma moeda, um ativo de proteção, ele oscila menos. Então, vamos pegar aqui, vou pegar uma Petrobras. Se você pegar uma Petrobras aqui, esse mês de junho, aí você tem aqui, abril mês, junho de 23. Daqui até meio do mês, oscilou 20%. Raramente você vai ver uma moeda oscilar 20%. Olha, desde 2018 eu estou olhando o dólar. Eu não lembro quando que ele, se ele oscilou tudo isso. Talvez ali na época de coronavírus, pandemia, essas coisas assim, tenha oscilado, a moeda tenha mudado assim, porque foi uma coisa muito diferente. Mas são raras as vezes que uma moeda vai oscilar tanto. Então, se ele não tem tanto movimento direcional, você não vai buscar muitas tendências dentro do ativo. É um ativo mais lateral. Por que isso? Por causa da característica do ativo. Então, a gente vai falar aqui sobre o que vai te levar a escolher um ativo. Característica, alavancagem e depois diversificação. O dólar tem uma característica de mais lateralização. Então, assim, quando ele estiver subindo, você vai meio que duvidar que ele vai continuar subindo. Então, assim, você vai ver muitos movimentos assim no dólar. Está subindo, cuidado que essa subida não está tão forte e logo ele pega para cair. Está caindo, cuidado que essa queda não está tão forte e logo ele pega para subir. Cuidado que essa subida não está tão forte e logo ele pega para cair. Está vendo? Ele é mais isso aqui. O dólar, você vai ver ele fazendo mais esse movimento aqui. E dentro de uma oscilação menor. Então, normalmente, uma moeda vai oscilar ali seus 4%, 5% no mês. Trazendo essa característica dele mais lateral. Gerando, então, mais possibilidades da gente trabalhar o quê? Extremos. Então, se o preço está subindo, 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 quando chega aqui, nessas regiões de linha roxa, nessa região aqui da linha branca, está vendo que são as últimas linhas? A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em compras aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência. A gente vai pensar em vendas aqui com bastante frequência.